Bom dia, bom dia! Olha aí, a gente somos hoje aqui na InfoCell Informatic Celulares, a loja do nosso amigo Luan, inaugurando hoje! A loja tá top, gente! Vem pra cá conhecer! Vamos abrir aí, meninos! Abro a lona da alegria e vamos entrar pra conhecer nossa loja! A InfoCell Informatic Celulares pode abrir! Top demais da conta! Abre aí, meninos! Opa! Aê! Cadê a galerinha da loja? Todo mundo bonito aí, ó! Deus abençoe! Uma salva de palmas pra Jesus aí, gente! Top demais, gente! Que loja top show! Olha aí, ó! A loja tá linda, até a galera tá ineta por aqui! Maravilha, hein? Opa! Tá linda em 360 graus aqui na loja! A loja tá show, gente! Olha aí, ó! Vem pra cá conhecer a moda InfoCell do nosso amigo Luan! Maravilha, maravilha! Bom dia pra você! Vem pra cá, 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 que a loja tá top! Vem! Vem pra cá, vem pra cá!